Uma das estrelas da semana da Netflix é uma série chamada Murderville. É uma série que é uma coisa que é muito recomendada, a gente recomenda de cara pra você, porque é uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é comédia de improviso. É uma comédia que não tem roteiro. Eu acho isso fantástico. Tem uma linha base, começa, mas você não sabe como vai terminar. Então a gente tem aqui, nesta série, vários crimes que precisam ser resolvidos. Um personagem principal, convidados, que também não fazem a menor ideia de como essa história vai terminar e precisam acompanhar esse principal pra que não haja perda da história num todo, vamos dizer, na linha geral dela. E isso faz com que a gente se divirta bastante com as reviravoltas que essa história dá. Então o personagem principal, o único que tem um foco aqui, é o personagem Terry Seattle, que é interpretado pelo Will Warnett, que você provavelmente conhece se você assistiu Arrested Development, que é uma das minhas séries preferidas também de comédia. Você provavelmente sabe quem é o Will Warnett e, se não me engano, ele também é dublador no Bo Jack Horseman. Se não me engano, não assisti Bo Jack Horseman, mas eu já ouvi falar. Então provavelmente ele deve ser lá, se não me engano. Por favor, se eu estiver errado, deixa aí nos comentários. Mas ele interpreta aqui um investigador um tanto quanto atrapalhado, né, que é designado pra investigar algumas séries de assassinato, tipo, cada episódio é um assassinato diferente. Pra que ele possa chegar à conclusão do que aconteceu nesses crimes, ele conta com a ajuda de alguns outros personagens que são interpretados por celebridades, por exemplo, o apresentador Conan O'Brien, a atriz Sharon Stone, o Ken Jeong, né, que fez lá, faz muito filme de comédia, série de comédia também, que fez o C.B.B. não case, né, ele fez tantas outras coisas, ele fez, também tem aqui o Kumail Nanjiani, né, também, que estava no Eternos há pouco tempo atrás. A cada episódio ele tem esses convidados pra ajudá-lo a ir até a resolução desse crime que ele resolve nos episódios. Acontece que não tem roteiro, tipo, entra lá e o negócio vai se desenrolando de improviso. E é isso que é o grande chamariz dessa série. Porque não tendo roteiro, as pessoas não ficam engessadas. E não estando engessadas, elas podem ir pra qualquer lugar, dizendo da história. Falando da história, elas podem ir pra qualquer canto. E isso é um dos grandes pontos positivos que a gente tem aqui. O outro ponto positivo é a participação do Will Wynett, né, que interpreta aqui o Terry Seattle. Ele é um grande ator, um grande comediante e é um mestre de improviso. O cara consegue se sair bem em praticamente todas as cenas em que ele é encurralado, vamos dizer assim, pelos personagens que são interpretados pelos convidados. Então, o cara é monstro. O cara é muito bom mesmo no que ele faz. Desde Arrested Development, eu já gostava bastante do trabalho dele e ele veio fazendo outras coisas depois. Mas aqui ele demonstra todo o talento que ele tem pra comédia de improviso, que eu acho muito bom. Aqui no Brasil, eu acho que quem faz muito comédia de improviso, fazia, não sei se ainda faz, era aquele grupo de teatro dos Barbixas. Teve uma época que tava em todo lugar na televisão, todo programa tinha, que eles faziam muito improviso e tal. E a história ia, né, de acordo com o que ia aparecendo. Tipo, não tinha um roteiro claro. E aqui a gente tem isso também e é uma coisa muito legal que essa série proporciona. Não é uma série longa, é uma série relativamente curta, que você pode assistir com bastante tranquilidade. E se você gosta muito de comédia, você também vai gostar bastante de Murderville. Porque, apesar de não ter roteiro, são pessoas que sabem fazer rir. São pessoas que sabem levar essas histórias das quais elas participam para lugares que são realmente muito interessantes, né. Tanto do ponto de vista narrativo, como também do ponto da comédia, né, de fazer a gente rir. E não perder o fio da meada, sempre e ainda estar ali em movimento com a história que é proposta no começo do episódio. E isso acaba sendo uma das grandes coisas que esta série proporciona. Eu acho que você que gosta de comédia, gosta de séries de improviso, você provavelmente vai adorar assistir Murderville, assim como eu gostei bastante. Como deu pouco tempo de vídeo, né, eu já falei tudo o que eu tinha que falar e não dá pra falar muito, porque não tem como a gente dar spoiler disso. Porque aí vai estragar completamente a surpresa. Eu vou ter que enrolar um pouquinho. Então, só pra você saber, por favor, tome sua terceira dose. A minha tá ali, eu tomei hoje. Tá pendurada ali, ó. Minha terceira dose é minha e do Lucas, tá uma do lado da outra. A gente tomou já a terceira dose, não se esqueça de tomar a sua terceira dose. A gente tá aí no pico da Omicron. Então é muito importante que você vá se vacinar, complete seu esquema vacinal. Se você só tomou uma dose, vá tomar a segunda e depois a terceira. Se você tomou as duas, tome a terceira dose. Porque é importante pra evitar que a gente tenha um colapso na saúde e que você morra também, né. Por favor, você tem algo a dizer? Vale lembrar que 90% das pessoas que estão internadas nos hospitais do país são pessoas que não estão vacinadas. Ou não completaram o seu esquema vacinal. Se você não acredita na vacina, vá estudar e vá tomar essa vacina. Vá tomar essa vacina. E a gente não tá afim de continuar essa pandemia por causa de antivacina e negacionista. Você quer ser burro, você vai morrer. Falar português, claro. Acho que não tem muito o que acrescentar a esse comentário do Lucas, então é isso. Depois quando tiver lá com o tubo socado na guela, não vai ficar lá chorando pra enfermeiro pra tomar vacina. Tá apontando pra mim? Eu fiz isso? Não, é porque... Ah, tá. Porque minha mão tava aparecendo. Pela primeira vez o Lucas apareceu no vídeo. Só a mão dele aqui no canto. Põe a mão de novo aqui. Pronto. É isso aí. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal do Cicotops. Até logo. E aí E aí E aí E aí